25º dia de maio de 2017, hoje, quinta-feira, nebulosidade nos mercados, ainda com aquele clima de certeza, ontem, protestos violentos em Brasília e no Rio de Janeiro, e um ritmo aí que começa a trazer mais desgaste e que pode trazer impaciência para o mercado também. Bem, vamos começar primeiramente falando dos mercados internacionais, na sua primeiríssima informação do dia, e como sempre, eu sou o Rafael Figueiredo, estou aqui sempre para preparar você para a sua primeiríssima informação do dia. Hoje, em Tóquio, o principal índice Nikkei fechou em alta de 0,36%, Hong Kong com uma alta de 0,80%, e o principal índice na China, Xangai Composite, fechou com uma alta expressiva de 1,4%, uma alta bem bacana. O avanço da principal bolsa em Xangai foi meia de especulações sobre o governo com uma possível ajuda e incentivo para as estatais, acabou trazendo aí expressão para a bolsa. Apesar disso, o futuro de minério de ferro em Singapura caiu, com um sentimento ainda prejudicado por conta do recente downgrade que a China levou pela MUDS, o minério de ferro, 62%, negociado no porto Tindal, fechou em queda de 0,46%, cotado a US$ 60,24 a tonelada. Ainda no ritmo de minério de ferro, hoje tem encontro em Viena, na verdade já está rolando, se eu não me engano, nesse encontro da OPEP dos países produtores, principais países produtores de petróleo, para ver se se estendem a produção, o corte da produção de petróleo. Notícias preliminares informam, pelo menos eu vi aqui em bastidor, que parece que esse acordo saiu com a extensão de cortes de produção de petróleo para mais nove meses, incluindo o Irã e a Arábia Saudita, sobretudo a Arábia Saudita, que é aí o maior produtor. Apesar desse noticiário, o petróleo trabalha no terreno negativo, do tipo Brents opera em queda de 1,24%, cotada a 53,30%, do tipo WTI opera em queda de 1,46%, cotada a 50,62%. E esse desenrolar, esse imbróglio de petróleo, provavelmente deve acontecer ao longo do dia de hoje e é um fato relevante para a gente acompanhar sem sombra de dúvida. O futuro do S&P 500 vai trabalhando no terreno positivo e também segue aí num clima um pouco mais fraco, apesar da força do S&P 500 pelo horário sub 0,29, não é isso que eu falei? É, sub 0,29 para o horário é uma alta até bastante expressiva. Apesar disso, a Europa vai trabalhando numa linha um pouco mais cautelosa, até porque saiu dados do PIB do Reino Unido um pouco abaixo do esperado e que, portanto, deixou aí o ritmo um pouco mais fraco. Nesse momento, Londres opera de maneira estável, Paris vai trabalhando em queda de 0,01% e Frankfurt, na Alemanha, vai trabalhando em queda de 0,09%, ou seja, um clima meio que de instabilidade mesmo e de indefinição e que provavelmente deve começar a dar ritmo quando abrir os negócios nos Estados Unidos, sobretudo na bolsa americana, na Nise. O dólar vai recuando contra a maioria dos países emergentes, o que também ajuda um pouco o nosso lado por aqui, porque o real se desvalorizou bastante. E por que isso? Após a ata gerar alguma dúvida sobre a trajetória de alta do juro do Fed, foi uma ata até mais dovis, mais, digamos assim, com um pensamento mais expansionista. A gente comentou a ata ao vivo e a cores lá na minha sala de análise, no momento em que ela saiu, eu li a ata, falei o resumo, o resumo era todo esse, e a gente teve a oportunidade, inclusive, de interpretar isso no preço e seguir buscando a trajetória do dólar, que foi de queda no momento em que a ata saiu e foi o dado mais relevante do dia. Dito isso, vamos dar uma olhada na agenda de hoje. Hoje, quinta-feira, como sempre, temos os dados de seguro-desemprego, mas antes disso, mais cedo, na agenda, nós temos estoques no atacado, no mercado americano, computado para o mês de abril, é esperada uma alta de 0,2%, esse dado sai 9h30 da manhã. Nesse mesmo horário, temos também o seguro-desemprego, novos pedidos de seguro-desemprego, computados para o mês até o dia 20 e 18 de maio, respectivamente. Esses dados vão servindo como uma leve referência, sobretudo para o payroll, que vai acontecer no próximo mês, se eu não me engano, já na próxima sexta-feira, que é sempre a primeira sexta-feira do mês, pode ser isso mesmo, sem ser amanhã, na próxima sexta-feira, dia 2, muito provavelmente já vem o payroll aí. E o seguro-desemprego é também o horário aí, às 9h30 da manhã. Para o mercado brasileiro, temos o total de empréstimos pendentes, inadimplência dos bancos, o total de empréstimos abertos, computados para o mês de abril, esse dado está esperado para sair às 10h30 da manhã de hoje, outro dado relevante. 15 para as 11h, temos o nível de conforto do consumidor medido pela Bloomberg, 15 para as 11h, é outro dado também bacana. E aí depois, aí sim, acabam os dados. Se quiser, é uma agenda também que não dá simplesmente para você ignorar. É um dado importante aí para a gente acompanhar, sobretudo no momento em que sai o dado, porque o dólar e o índice podem agitar no momento dessa agenda. E aí, mais uma vez, peço para que você entre na sala de análise da clínica corretora, você pode entrar como visitante, você pode entrar como cliente, entra lá e procura a sala dos professores, é a sala onde eu estou, e que em tempo real, no momento em que sai o dado, eu interpreto e a gente tem a possibilidade, eventualmente, de fazer um day trade, ou até mesmo interpretar uma outra operação um pouco mais longa, assim que o dado sai. Vamos dar uma olhada no gráfico do índice Bovespa agora? Porque ontem a gente tinha um dia aí prometendo um certo otimismo. Eu até brinquei na internet, no meu Twitter, queda, aí no dia seguinte subiu, no outro dia caiu, devolvendo toda a alta do dia anterior, depois no dia subiu, pegando de volta toda a queda do dia anterior, e eu falei, o que será deste dia, né? E aí o mercado trabalhou no terreno positivo, mas ainda não conseguiu se livrar dessa região aqui de múltipla resistência, tá? E largou uma longa sombra para cima, indicando dificuldades aí do processo comprador, e que há presença de vendedores nessa área, né? Essa longa sombra acaba indicando isso. Volta a desarmar qualquer chance no intraday, se o índice Bovespa à vista perder esses 62.600 pontos, onde abre caminho aqui para procurar 61.600, e depois, no caso aqui, 60.400. Então, é um ritmo aqui, ainda que não dá para dizer que vai fazer fundo, não dá para dizer, a gente sequer recuperou a metade do movimento do circuit break, o mercado ainda traz algumas dificuldades, algumas dificuldades para tentar apontar uma direção mais definida, e é o que vai acontecendo, o que eu vinha falando, venho falando desde o domingo com o Rafi passado, né? Eu acho que a gente entra numa zona de limbo aqui, né? Onde uma consolidação está muito forte, e a dificuldade de você tentar estimular a evolução do preço com base num swing trade está cada vez mais difícil, tá ok? Pessoal, outra informação que eu acho que é bacana para caramba, que é legal informar, é que o Banco Central ontem não atuou no mercado com aqueles 40 mil contratos, né? E também, pelo que eu, até onde eu sei aqui, não tem 40 mil de novo para hoje. Hoje tem apenas 8 mil contratos, com o resultado do leilão de swap para rolagem, às 11h50, ou seja, é um Banco Central aí mais tranquilo, olhando aí que a normalidade está voltando a acontecer no mercado de dólar, os DIs que eu tenho acompanhado muito fortemente também tranquilizaram bastante, claro que não voltaram para os níveis pré-crise, mas já vem começando a trazer retorno de novo, quem comprou as NTNs que eu falei lá na segunda-feira já começou a ganhar dinheiro, tá ok? Já está no lucro dessas operações, Então, tem esse primeiro lado. O outro lado, eu não sou nenhum cientista político, né? Mas, ontem, no meio do turbilhão político, a oposição resolveu deixar o plenário da Câmara e aí o governo, junto com a Câmara dos Deputados em geral, conseguiu aprovar seis medidas provisórias no momento que a oposição aprovou seis medidas provisórias em menos de duas horas, né? Ou seja, para você ter uma ideia de que quando eles querem fazer alguma coisa, eles fazem, e rápido, né? Enquanto tem que seguir o rito, faz aquela coisa, demora 13 horas, 14 horas para aprovar uma medida provisória em menos de duas horas. Então, eu vejo um certo perigo com isso, porque na calada da noite, imagina, aprove medidas aí, algumas coisas que estejam aí longe dos olhares da sociedade. Eu vejo isso com certa preocupação, tá ok? E um pouco de fragilidade também sobre toda a questão política que a gente está vivendo. O mercado deve seguir volátil, instável. Eu não tenho dúvidas sobre as dificuldades que a gente tem ainda de precificar ativos. Aquele momento bom que a gente comprava papel para arrastar para swing trade, ele foi completamente perdido. As expectativas foram rompidas. Então, eu ainda trabalho no cenário de cautela, cautela para hoje, cautela muito provavelmente para amanhã. O cenário político está completamente aberto. A gente nem sequer sabe onde estão as mesas para jogar as cartas e aí saber qual vai ser o jogo. É por isso a dificuldade do mercado. O mercado vem se recuperando baseado já em alguns rumores de que o Temer pode pedir renúncia, de que já estão trabalhando em cima de algum já estão trabalhando em cima de algum substituto. Na minha visão, na minha análise, eu acho que o mercado se prepara muito mais para a renúncia do Temer do que para qualquer outra eventualidade, seja via TSE, impeachment ou coisa do tipo. Mas o mercado também tem pressa para essa execução dessas coisas em função da capacidade de investimento para a visualização de um horizonte e verificar o que vem por aí pela frente. Então, as dificuldades devem permanecer. Eu acho que os protestos devem continuar ocorrendo nas ruas e, portanto, todo esse desgaste é ruim porque para o Congresso, para as votações, volta o foco para outras coisas e a gente aqui, sob a ótica da economia, fica com uma visão ainda bastante congelada sobre o que pode acontecer. Portanto, acaba sendo aí essa a minha visão para... que é o que eu tenho repetido ao longo de todos os... de todos os... os dias e é o que eu acredito para hoje e para amanhã também. Ok? São essas informações. Então, pessoal, desejo a vocês aí um excelente dia, uma ótima quinta-feira, bons negócios, vamos com tudo. Day Trade na veia é o que a gente tem feito. Ontem a gente fez um trade bonito de 400 pontos únicos, lindo, bateu no alvo, bateu no mercado de Zabor, dólar também. A gente está indo muito bem nos Day Trade de volta. Estou gostando de voltar para o ritmo do Day Trade, estava sentindo falta disso e essas oportunidades estão acontecendo. Vem para a sala de análise, entre como visitante, entre como cliente, sala dos professores. Se você entrar como visitante, você vai entrar na sala do André, pede para ser transferido para a minha sala ou mesmo você transferido. Se você pode entrar pelo seu celular, pede para ser transferido, me manda e-mail, mas vamos operar day trade, que é a única coisa que a gente tem nítida ali. Entrar e sair da rápida, que é a maneira mais rápida de a gente poder atuar nesse mercado. Está ok? Um grande abraço a vocês, bons negócios e até amanhã. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri